Fala galera de todo o Brasil, hoje eu quero mostrar pra vocês uma jogada galera que é falsa e todo mundo acreditava, tem gente que acredita nessa jogada ainda, olha só, olha só, ele vai fazer o bolão passar aqui e vai matar aquela bola lá do canto, então olha só, mostrar pra vocês que isso aqui é uma falsidade, né ó, ok? Então vamos lá, voltar a jogada novamente, tem que ser rápido porque short é só um minuto, tá galera? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês que a jogada é falsa, aqui no jeito, bola aqui, olha só, aí o cara fala, pô, como é que esse cara fez isso e tal? Então, aí galera, olha só, vou pegar esse giz, colocar aqui na frente, tá? E vou passar, matar a bola lá do canto, vamos ver? Olha aí, valeu galera, tamo junto, deixa aquele like.